Saraboxalá, oxalá meu pai Abre a porta, oh gente, tá livre em Jesus A viver encansado com o preto da cruz Vem que porta, vem que lua, vem que lua Pra salvar as almas, vem que lua Abre a porta, oh gente, tá livre em Jesus A viver encansado com o preto da cruz Vem que porta, vem que lua, vem que lua Pra salvar as almas, vem que lua Abre a porta, oh gente, tá livre em Jesus Vem que vem encansado com o preto da cruz Vem que porta, vem que lua, vem que lua Pra salvar as almas, vem que lua Abre a porta, oh gente, tá livre em Jesus Pra salvar as almas, vem que lua Pra salvar as almas